Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui mais uma vez com o meu colega José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial Investimentos. Essa semana a gente está gravando excepcionalmente na quinta, porque ontem teve muita notícia, né, Zé? Para a gente já estar com a coisa mais fresquinha, já com a coisa já acontecida para a gente poder conversar. Mas eu queria começar a nossa conversa sobre um número que saiu hoje, que é o Venda no Varejo do mês de março. Veio uma alta de 0,3%, mas teve gente reclamando que essa alta está muito discreta. O que você achou? É, quer dizer, uma alta menor do que o esperado. Você tem crescimento fraco, realmente, as vendas estão crescendo um pouco, a economia está crescendo um pouco. Esse primeiro trimestre foi muito mais fraco do que os analistas estavam esperando. Acho que vai ter um crescimento do PIB em torno de 0,1%, 0,2%, no máximo meio, está certo? No trimestre? No trimestre em relação ao trimestre anterior. É bastante pouco, realmente. E tem um pouco a ver com a incerteza relacionada com a aprovação da reforma da Previdência, está certo? Porque, às vezes, se não tiver reforma, vão ter um problema muito grave, o que significa que as empresas estão esperando para investir depois que tiver alguma certeza sobre se vai ser aprovado ou não. Esse governo, apesar de ser um governo que está fazendo as reformas, tentando fazer as reformas, tem muito ruído, quer dizer, tem muita confusão, os filhos do presidente, os militares, aí gera uma incerteza muito grande e isso faz com que as pessoas se retraiam. Então, eu acho que isso é um pouco o efeito dessas coisas. Além disso, você teve uma série de choques aí no ano passado, o que é dos caminhoneiros, o aumento, a desvaluação cambial, uma série de choques no ano passado que também tem reflexo aí na economia esse ano. Então, está crescendo um pouco. Agora, os dois fatos que eu falei que aconteceram ontem, que a gente queria conversar hoje, que a gente vai conversar sobre hoje, a primeira decisão do Copom e, segundo, foi a visita do Paulo Guedes, ministro da Economia, à Comissão Especial, que é onde está a reforma da Previdência. Vamos começar com o Copom? Copom ontem, eu até anotei aqui para não esquecer, foi a nona manutenção seguida da taxa básica de juros da Selic, que ficou em 6,5%. Era o que o mercado esperava. É, todo mundo estava esperando isso, todas as casas estavam esperando uma manutenção. Agora, como é que fica essa briga de força? A gente ainda está com um desemprego muito alto, a produção industrial veio muito baixa, o último dado que foi divulgado. Por outro lado, a inflação, não é que ela está forte? A época, um parâmetro, o ano passado ela está um pouquinho mais acelerada, o dólar pressionando um pouco. Como é que ele fica aí nesse meio? Ou nada disso importa o que importa é a reforma? Como é que você avalia? Não, quer dizer, como eu disse, a economia está crescendo pouco, está crescendo menos do que eu esperado, o que significa que você precisa de algum incentivo aí para voltar, que a economia voltar a crescer. Por outro lado, você tem enorme incerteza em relação à aprovação da reforma da Previdência e de outras reformas. O fato da economia crescer pouco é um sinal de que é deflacionário, ou seja, reduz a taxa de inflação. Então, você emprega menos gente, você tem menos demanda, as empresas têm mais dificuldade em aumentar preço, consequentemente a pressão inflacionária diminui. Por outro lado, se você não aprovar a reforma da Previdência, nós vamos entrar em uma situação muito ruim. Por quê? Porque a primeira coisa, se você não aprovar a reforma da Previdência, você vai ter uma forte desvalorização cambial, porque você vai ter fuga de capital do Brasil. As pessoas sabem que sem uma reforma da Previdência, a questão fiscal não é sustentável. Você não consegue sustentar o desempenho fiscal do país. Então, saindo investidor, o dólar sobe. É, você vai caminhar em direção de uma certa insolvência do setor público e as pessoas vão querer vender seus títulos e comprar dólar. Então, esse é o primeiro ponto. Essa desvalorização cambial é inflacionária. Por outro lado, as taxas de juros de longo prazo vão subir, exatamente porque vai ter menos dinheiro para comprar títulos aqui dentro. Então, isso significa que o preço dos títulos vai cair e os preços dos títulos caindo, a taxa de juros sobe, que é deflacionário. Qual que vai ser o efeito líquido sobre a taxa de inflação? É impossível saber. Se fosse há três anos atrás, quatro anos atrás, eu não tenho a menor dúvida que o efeito líquido seria mais inflação, como aconteceu na Argentina. Olha o que aconteceu na Argentina agora, no ano passado. Mas, dado todas as reformas que foram implementadas ao longo dos últimos três anos, trabalhista, teto do gasto, terceirização, a troca da TJLP pela TLP no BNDES, dado todas essas reformas, o regime inflacionário brasileiro parece que mudou bastante. Mudou de patamar. Mudou a forma, o regime mesmo, estruturalmente falando. Os efeitos de desvalorização cambial sobre a taxa de inflação da economia como um todo hoje parece que são muito menores do que eram no passado, por exemplo. Então, uma desvalorização cambial vai gerar alguma pressão inflacionária? Vai, mas muito menor do que no passado. Por isso, por exemplo, é que agora você está tendo uma desvalorização cambial e você não tem tanta pressão inflacionária assim. Aconteceu no ano passado, você teve desvalorização cambial de 30% e a taxa de inflação continuou em queda. Então, quer dizer, você tem uma mudança muito importante aí no regime cambial brasileiro, no regime inflacionário brasileiro. Mas o desemprego tem a ver com isso? O desemprego, em parte, tem a ver com isso. Porque, novamente, o desemprego dificulta as empresas a repassar para preço as desvalorizações cambiais. Mas não é só o desemprego. Se fosse só o desemprego, a Argentina não teria inflação. Porque o desemprego na Argentina é maior que no Brasil. Está certo? Então, se fosse só o desemprego, a Argentina não teria inflação. A Argentina tem uma inflação de 40%. O Brasil tem uma inflação de 4%. Está certo? Por quê? Você se lembra que, há pouco tempo atrás, toda vez que acontecia alguma coisa na Argentina, depois a gente ia atrás, né? Eu sou você amanhã. Você lembra disso? Eu lembro. Está certo? Parece que o Brasil saiu desse jogo. O Brasil parece, por enquanto. E esse é o problema. Se não tiver uma reforma da Previdência, eu sou você amanhã. A gente vai estar caminhando em direção à Argentina. Então, se não tiver reforma, o juros sobe? Ou ele tende a subir? Os juros longos sobem. Se os juros da PUS, se a Selic sobe, depende do efeito sobre a taxa de inflação de ou de inovação cambial. Agora, se sair a reforma, a Selic cai? Se sair a reforma, a minha avaliação é que a Selic cai. Explica para a gente por que é. Porque se você olha o comunicado do Banco Central, o comunicado do Banco Central diz o seguinte, os riscos para a inflação brasileira hoje são simétricos. Em que sentido? Você tem três riscos importantes. O primeiro risco é o cenário externo, está certo? Você tem um cenário externo que está um pouco conturbado por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, isso é um ponto importante. Isso é deflacionário. Você tem um segundo risco, que é a recessão interna. A economia brasileira está crescendo pouco, como está crescendo pouco, a demanda está crescendo pouco. Isso faz com que você tenha dificuldade, as empresas tenham dificuldade de repassar para preço. Os aumentos de custos, consequentemente, isso é um risco deflacionário, está certo? Que compensa o risco inflacionário que vem de fora. O terceiro risco é a aprovação das reformas. Existe o risco de aprovar ou não aprovar as reformas que estão aí, principalmente a reforma da Previdência. Então, a avaliação do Banco Central é que hoje esses três riscos dão um risco total simétrico. Se você somar os três, o Banco Central não sabe se é inflacionário ou deflacionário, está certo? Se a reforma da Previdência for aprovada, você passa a ter mais um risco deflacionário, o que significa que você vai tornar o risco assimétrico em favor de menos inflação. Consequentemente, menos juros. Ok. Vamos falar então do Paulo Guedes. Ontem ele foi lá na Câmara Federal, foi em outra comissão, foi a comissão especial que é onde está a reforma agora e não teve negócio de tchutchuca, não teve negócio de tigrão. Ele conseguiu dar o recado? Você acha que... Não, foi muito bem. Eu achei que ele foi muito bem. Não só ele. Ele foi muito bem. O Rogério Marinho foi muito bem. A equipe toda foi muito bem. Estava todo mundo lá, está certo? Cada um fez a sua parte. Discutiram bastante os dados, discutiram com os deputados da oposição que apresentaram uma série de questões. Eles responderam todas as questões, está certo? Eles foram muito bem. Até no momento em que o Paulo perdeu a paciência, perdeu a calma, que ele foi... Quer dizer, um deputado lá do PT chamou ele, fez um desacato lá e ele respondeu, está certo? Respondeu para o deputado Zé Guimarães, o dinheiro na cueca. O Paulo virou, falou, se a gente der uma gulgada aqui, dinheiro na cueca, vai aparecer alguma coisa de Zé Guimarães, está certo? Mas aí ele percebeu que era um agressivo, que era muito agressivo. Imediatamente o deputado Zé Guimarães pediu a palavra para falar, para rebater e tal. Aí quando o deputado acabou, ele pediu a palavra e pediu desculpa em público. O cara pediu desculpa em público. Eu fui agressivo demais. Realmente eu fui atacado por outro deputado e respondi desta forma. Peço desculpa. Se levantou, foi lá e pediu desculpa pessoalmente e tal. Foi ótimo, porque tranquilizou o ambiente, está certo? Que bom. Então foi super bem. Realmente achei que ele foi muito bem ontem. E o andamento da reforma está no ritmo esperado? Está no ritmo esperado. Quer dizer, aprovou na CCJ, agora está na comissão especial, já foi nomeado o relator, o presidente, já começaram a sequência aí de manifestações e tal. A ideia é um pouco ter audiências, dez audiências públicas, mais as reuniões da comissão. A ideia é votar o relatório do relator. O relator pretende apresentar o relatório no final de junho. A ideia é votar no final de junho e, segundo o deputado Rodrigo Maia, é tentar votar no plenário ainda no primeiro semestre, na primeira quinzena de julho. Ok, vamos torcer para o negócio acelerar. Obrigada, viu Zé Márcio? Obrigado. A você, muito obrigada. Aquele lembrete de sempre, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Muito obrigada, até a próxima. Agradeço a todos.